Olá, pessoal, tudo bom? Acabamos de acompanhar um parto aqui muito lindo, um parto fisiológico natural, que vai só reafirmar pra gente, né, o que a gente já sabe é que a melhor coisa é aguardar o tempo do bebê e fazer intervenção somente quando necessário. Luís é um paciente que era a primeira gestação, tava com 41 semanas e na consulta ela rompiu bolsa e como ela foi um rompimento das membranas antes do trabalho de parto, a gente examinou o bebê, né, e ela, o líquido era claro, fizemos um tração na mesma hora e um exame que se chama cardiotopografia pra ver que o bebê estava bem e que a gente tinha segurança de aguardar o trabalho de parto espontâneo. E depois dessa avaliação toda, que estava tudo perfeito, ela foi pra casa, fez unha, descansou, teve um aumento nas fósseis com o marido e na madrugada as contrações começaram a vir. Por volta de mais ou menos 3 e meia da manhã, ela chamou a Liliane, que foi avaliar, e ela já estava com 8 centímetros. Ela chegou aqui no hospital com 9 pra 10 centímetros e evoluiu com parto natural, sem laceração. O bebê tá bem linda no colinho dela. Nós vamos mostrar várias fotos e vídeos pra vocês. O bebê tá bem linda no colinho dela. Amém. Amém.